Oi pessoal, bom dia! Então hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre as infecções respiratórias e nada mais importante ou mais relevante dentro desse grupo do que as infecções pelas micobactérias. Então a gente vai focar nas micobactérias causadoras da tuberculose, porém existem várias micobactérias que podem estar associadas também com as infecções respiratórias semelhantes à tuberculose e também com algumas outras infecções sistêmicas. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre as micobactérias. Bom, vocês estão vendo que o nome micobactéria tem um termo aqui conhecido de vocês, né? O estudo dos fungos também está relacionado com o termo micologia. Então por que que estaria o termo aqui mico junto com as bactérias, né? Esse grupo de bactérias ele tem uma peculiaridade com relação à sua parede. Então aqui nós não vamos falar em grã positivo ou grã negativo porque há uma diferenciação na parede dessas bactérias que faz com que elas apresentem alguns compostos ou algumas estruturas relacionadas às paredes fúngicas. Então por isso o nome de micobactérias. Então aqui vocês observam essa parede adaptada, tá? Então essa parede ela vai ter uma camada de lipídios, né? Considerado uma cápsula, tá? Nessa cápsula a gente vai ter alguns glicolipídios e logo abaixo dela outros lipídios ramificados, que são considerados como, são chamados de ácidos micólicos. Esses ácidos micólicos também estão presentes nas paredes fúngicas. Então essa é uma das características mais importantes e que mais tem relação, né? Com os fungos, tá? Na camada mais próxima da membrana nós vamos ter, então, um pouco do peptídeo glicano, né? Que nós já ouvimos na aula no grã, tá? Mas nós temos também um outro componente da parede fúngica que são esses polissacarídeos chamados de arabinogalactana ou arabinoganana. Então vai haver, né? Praticamente 60% da parede celular composta pelos ácidos micólicos, né? Que é uma das características mais importantes, tá? Esses dois lipídios, né? O ácido N-glicolilmurâmico e o ácido N-acetilmurâmico que está dentro dessa cápsula de glicolipídeos e as arabinogalactanas ou arabinomananas que também são relacionadas às paredes fúngicas. Então essa parede, né? Essa composição da parede, tá gente? Ela fornece uma diferença na fluidez, né? Ou seja, a permeabilidade dessa parede ela é diferenciada, tá? Ela tem uma resistência maior à saída ou à entrada de compostos, certo? Então a gente vai ver que a coloração utilizada é uma coloração adaptada, por isso que a gente não pode fazer a coloração de grã, né? Então ela tem uma hidrofilia, né? Diferenciada do que a gente viu para os grãs, para as bactérias grã positiva e negativa. Aqui nessa outra figura a gente consegue ver bem a diferença, né? Então aqui a gente tem as grãs positivas, então a estrutura lá basicamente composta pela camada espessa de peptídeo glicano e aqui embaixo as grãs negativas, certo? As grãs negativas, além de uma camada fina, né? De peptídeo glicano que a gente observa aqui, nós ainda temos aquela estrutura complexa de lipídios chamada de LPS, certo? Então esse LPS ele é exclusivo, né? Das grãs negativas, é o lipopolisacaríndio, enquanto que nos micobactérios, né? Que nós chamamos de baciloalco ácido resistentes, nós vamos ter então uma camada e superficial muito mais extensa, né? E muito mais lipídica, ou seja, dificultando a entrada ou saída de substâncias do meio interno para o externo, ou vice-versa. Bom, então a gente vai fazer uma coloração específica para observar essas bactérias, né? No material biológico, que é chamada de coloração de Zinilcim. Essa coloração, ela parte do princípio que essa bactéria vai impregnar a fucsina, né? Através de uma ligação carbofenólica, ok? Então ocorre a condensação dessa fucsina na parede e a gente observa as micobactérias como se fossem grã negativas, tá? Como se fossem, mas a gente não pode classificar como grã negativa porque elas não têm a estrutura da parede das grã negativas. Porém, a coloração é semelhante, né? Então, utiliza-se a fucsina, porém é uma fucsina fenicada, né? Presente aí com a presença do fenol associado, tá? E aí, então, a gente vai observar essas bactérias numa coloração avermelhada, ok? Do grupo das micobactérias, a maioria dela é aeróbica, tá? Algumas delas estritas, outras microaerófilas. Elas não formam esporos, apresentam cápsula, né? Como eu já havia falado, a cápsula lipídica. São bactérias imóveis, fastidiosas. A gente vai ver ali os meios de cultura utilizados, né? E as que têm interesse médico para nós, elas têm um crescimento lento, podendo demorar de 18 a 48 horas para o seu crescimento, ok? Aqui do ladinho eu coloquei para vocês a classificação, né? A taxonomia, é sempre importante a gente conhecer. Então, ela está classificada dentro da ordem actinomycetales, família micobacteriaceae e gênero micobactério. Então, essa é a coloração de Zenilson. Ela tem um contracorante de azul de metileno. Então, a gente enxerga sempre outras estruturas que não são bactérias coradas em azul e as bactérias coradas em róseo, né? Ou avermelhada, como vocês observam nessa outra figura, né? Está mais fácil de observar aqui, tá? Então, vejam que são bacilos bem compridos. Os bactérias normalmente apresentam-se isolados, né? Eles não formam arranjos, ok? E a gente observa nessa coloração avermelhada devido à impregnação da fucsina. Bom, existem 30 espécies diferentes de micobactérias, ok? As duas mais importantes, sem dúvida, é a micobactéria tuberculose causadora, então, da tuberculose, que é a doença que a gente vai falar hoje, e a micobactérium lepre causadora da rancenias, que nós não vamos ver, mas que também está associada à mesma característica de parede, né? A micobactérium lepre, ela foi descoberta, foi descrita pela primeira vez em 1873 por Amauer Hansen. Então, o nome Hanseniasi vem do sobrenome desse pesquisador, que descreveu, tá? E ela foi a primeira micobactéria humana identificada, e, alguns anos depois, Robert Koch fez o primeiro isolamento do bacilo de Koch, né? Então, ficou conhecido como bacilo de Koch devido ao isolamento, né? Então, nós temos aí um exemplo da publicação, né? Que foi feita 100 anos depois, centenário do descobrimento do bacilo, né? E essa publicação, ela está disponível na internet, né? Se alguém tiver interesse em utilizar para a leitura, para o conhecimento do histórico. Essa foto é de microscopia eletrônica, então a gente observa bem aquilo que eu comentei com vocês, né? Que são bacilos isolados. Obviamente que aqui tem uma estrutura bastante coesa, porque a foto foi feita através de uma cultura pura, né? Da bactéria, mas a gente observa bem a estrutura bacilar, né? E como a gente está falando da tuberculose, sempre lembrar do termo BAHAR, que está relacionado, então, com os bacilos álcool ácido resistentes, que é essa característica da bactéria em resistir à descoloração, né? Através da fucsina. Bom, então, em culturas, como eu falei para vocês, a micobactéria, agora a gente vai focar mais na tuberculose, né? Ela é fastidiosa, certo? Então, nós vamos precisar tanto de meios seletivos como não seletivos, mas todos eles têm que ser enriquecidos, né? E esses meios, então, eles podem ser considerados semissintéticos ou orgânicos, tá? Os semissintéticos, nós temos o exemplo do Middlebrook, que são meios contendo, então, sais, vitaminas, albumina, catalase, glicerol, etc. Então, são meios totalmente produzidos, né? Na sua composição química para o crescimento da bactéria. E os meios orgânicos, eles apresentam a adição de ovo, né? Então, tanto a clara como a gema. E aí, então, a gente vai ter uma composição mais complexa, né? O que vai favorecer o crescimento dessa bactéria, tá? Então, como eu falei para vocês, o crescimento dela é lento, né? Então, pequenos inóculos vão aparecer, vão começar a crescer, se multiplicar a partir de 48 horas. Porém, nos meios de cultura, a gente observa o crescimento, a princípio, numa média de 3 a 6 semanas. Então, já imaginem que a cultura de micobactérios não é um diagnóstico normalmente feito em rotina, né? Não é um teste laboratorial devido a sua demora no crescimento. Então, existem outros testes, né? Outros diagnósticos são utilizados para o seu diagnóstico. Então, aqui está o exemplo do Laustin-Janssen, né? Que é o meio contendo o ovo, tá? Então, a gente vê o crescimento aqui das colônias, né? O formato aí de cristal, né? O vidro moído. E aqui os pequenos inóculos. E aqui o agar middlebrue, que também a bactéria, ela cresce, mas já mais de uma forma mais espaçada, né? Mais espalhada, ok? Mas o aspecto é bem semelhante da colônia, tanto no meio como no ovo. Bom, então a gente vai falar um pouquinho da tuberculose, né? Porque pra gente entender um pouco da importância de se estudar o micobactério, um dos fatores relacionados é entender a doença. Então, existe hoje numa população em torno de 90% a 95% de pessoas infectadas, né? Que nós vamos chamar de tuberculose e infecção. Mas apenas 5% a 10% vão evoluir pra doença, certo? Então, 5% a 10% dos infectados vão se tornar realmente doentes de tuberculose. Desses indivíduos, 20% a 25% evoluem para a cura natural, né? Então, adoecem, porém, acabam tendo uma resposta imunológica efetiva e destruição da bactéria, juntamente com o tratamento, obviamente. 25% a 30% evoluem pra doença crônica. Então, a doença, ela permanece, né? Porque a bactéria é bastante resistente ao tratamento e muitas vezes há uma persistência dela dentro dos granulomas, que eu já vou mostrar pra vocês como é que funciona. e quase 50%, né? Uma média de 50% desses infectados que adoecem vem a óbito por tuberculose, tá? Seja ela pulmonar ou extrapulmonar, normalmente esses pacientes têm uma falha na função imunológica frente a essa bactéria. Bom, então aqui nessa imagem, né? Um artigo que foi publicado em 2016, ele explica um pouquinho desses dois aspectos, né? A infecção e a doença, ok? Então, o paciente, o indivíduo, ele vai se infectar com as bactérias, né? Normalmente essa infecção, ela é via inalatória, então vou mostrar pra vocês as formas de transmissão, mas a principal delas é a inalação de gotículas contendo o bacilo. Esse bacilo penetra na via respiratória e lá nos alvéolos pulmonares ele vai encontrar, então, os macrófagos, né? Os macrófagos alveolares, ok? Uma vez que esses macrófagos alveolares fagocitam, então, esses bacilos, né? Então, dentro ali dos alvéolos, o bacilo, ele pode permanecer intacto dentro do macrófago e gerar a formação do granuloma, que vocês estão vendo aqui, né? Ou ele pode romper esse macrófago e penetrar via submucosa pro espaço alveolar, ok? Nesse espaço alveolar, ele vai, então, se multiplicar e vai causar a tuberculose doença. Quando eu tenho a tuberculose infecção apenas, normalmente ele fica restrito ao granuloma, ok? Ou ele fica internamente às células de defesa, porém, ele não consegue se multiplicar. Quando a bactéria consegue evadir desses mecanismos de defesa, passar pelas mucosas, né? Do espaço tecidual, ok? Pro alveolar, né? Onde há produção de toxinas, onde há estímulo da resposta inflamatória, acúmulo de muco, etc. Esse bacilo, ele consegue, então, disseminar, ok? Tanto na disseminação como na formação do granuloma, há a possibilidade de lesão grave desse tecido. Então, mesmo com a contenção, como vocês estão vendo aqui embaixo na doença, né? Mesmo com a contenção da bactéria dentro do granuloma, esse local onde se formou o granuloma, ele é um tecido perdido. Então, o paciente, ele passa a ter dificuldades respiratórias, né? E essas dificuldades, elas passam a ser crônicas, uma vez que o bacilo, ele permanece persistente por muito tempo, né? Viável dentro desse granuloma. E essas células, então, vão formar um tecido de calcificação e cicatrização. Então, aquele tecido normal pulmonar que existia naquele local, ele se perde. Eventualmente, quando a resposta imune do indivíduo falha, tá? Então, ele tem o granuloma, ele tem o bacilo dentro do granuloma, quando há uma falha no sistema imunológico, esse granuloma pode se desfazer, que é o que a gente está vendo aqui nessa figura, tá? Quando ele se desfaz, aí ele pode disseminar para outros tecidos e causar tuberculose extrapulmonar. Quando se fala em tuberculose, imediatamente se lembra da vacina, né? Da BCG, tá? A BCG, pessoal, ela é uma vacina extremamente potente, né? Em ativar nossa imunidade frente a essa bactéria, porém, ela é eficaz na proteção contra a tuberculose pulmonar apenas, ok? Se a minha resposta imune não auxiliar nesse efeito vacinal, nessa resposta vacinal, a bactéria tem chance de causar tanto a doença pulmonar como a extrapulmonar, porque ela vai disseminar para outros locais, ok? Então, esse trabalho que foi publicado em 2016, ele mostra bem essa sequência que pode acontecer nos pacientes que se infectam, ok? Mas lembrando que apenas 5 a 10% dos pacientes que se infectam vão evoluir para a doença. Bom, como é que se dá a transmissão? Então, eu comentei com vocês que a principal transmissão é a inalação de gotículas, né? De perdigotos contendo a bactéria. Então, é interpessoal, né? Tosse, espirro. Um paciente que tem a doença e que não faz um tratamento adequado, ele vai expor os contactuantes ao contato, né? A inalação com essa partícula, tá? Então, os fatores de infecciosidade estão relacionados a essa falha, né? Na defesa do organismo ou uma não adesão ao tratamento. E, além disso, pode ser piorado, né? Quando a gente tem os ambientes fechados, principalmente no inverno, mas também pensando em ambientes de orfanatos, de prisões, de asilos, onde a transmissão é mais intensa. Outra forma de transmissão é a ingestão. A ingestão, hoje em dia, é uma forma menos comum, né? De acontecer. Porém, tanto carne como leite podem ser vias de contaminação. Porque a tuberculose, ela é uma zoonose. Então, se ela é uma zoonose, nós podemos ter a transmissão via animais contaminados, tá? Os animais mais comuns de transmissão, pessoal, são o gado, os caprinos e os suínos, ok? Existem aí alguns relatos de uma possibilidade de transmissão a partir de animais domésticos, né? De animais de estimação, como os cães, ok? Mas não existe nenhuma comprovação que isso aconteça, ok? Então, essa forma de ingestão, né? Através do leite, através de derivados, né? Desses animais, tá? Ela é uma chance muito importante e que deve ser evitada através do processo de pasteurização, principalmente do leite, ok? Uma outra forma, uma forma mais rara, né? É a inoculação primária, que vai acontecer para o pessoal de laboratório, né? Para quem trabalha no laboratório de diagnóstico, para os patonologistas e ainda uma possibilidade de transmissão venérea que pode acontecer, principalmente, para os indivíduos que apresentam lesões extrapulmonares, né? E nesse caso aqui seria uma lesão relacionada ao trato genital. Bom, então a doença, ela se apresenta com os sintomas mais comuns. Tosse, dispineia, dor torácica, roquidão, febre e sudorese, principalmente noturna, e emagrecimento. Esse emagrecimento, pessoal, ele é bem característico, né? E ele é bem rápido, ok? Porque quando a pessoa tem dificuldade respiratória, né? Que estão aqui representados por essa tríade de tosse, dispineia e dor torácica, ela tende a ter um gasto energético muito maior para poder manter a sua respiração, né? As suas frequências respiratórias. E como ela tem essa dificuldade, então, ela tende a se alimentar mais precariamente pela dificuldade de respirar e o fato dela ter dificuldade de respirar faz com que ela gaste mais energia. Então, o emagrecimento, ele é bastante rápido e bastante notado nesses pacientes, né? Não é um emagrecimento simples, ok? Então, esses sintomas são sintomas que a gente considera como da tuberculose pulmonar, né? Ou até de tuberculose extrapulmonar mais relacionado ao trato respiratório. Bom, a tuberculose, ela foi inicialmente, né? Alvo de campanhas, né? Do Ministério da Saúde. E foi-se definido alguns agentes tuberculostáticos, ou seja, que destruíssem, né? Que parassem o crescimento dessas bactérias. O que fez com que ocorresse uma queda bastante significativa na mortalidade devido a essa bactéria no início do descobrimento. Então, com a introdução dos programas de prevenção, né? De controle da doença, houve uma queda bastante considerável na incidência, certo? Porém, essa queda, ela parou, né? Ela cessou rapidamente e começou a aumentar novamente os casos de tuberculose. E aí foi, então, relacionado, né? Esse aumento, aumento da expectativa de vida, né? Nos idosos, ao advento da AIDS. Então, hoje a gente tem um programa, né? Do governo que trabalha só com pacientes que têm HIV e são pacientes com tuberculose, né? Há possibilidade de migrações. Então, nós temos regiões onde há uma maior incidência da tuberculose, regiões onde há menor incidência devido às questões socioeconômicas. E essas imigrações, elas acabam neutralizando essas diferenças, né? Porque o paciente que tem a doença ou que tem a infecção e está evoluindo para um quadro de doença, ele transmite a bactéria. Então, se ele não estiver sendo tratado, se ele não tiver o diagnóstico, ele vai transmitir por onde ele for, ok? Uma diminuição nas condições socioeconômicas também, como eu comentei, né? Hoje, é claro, essa diferença entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos com relação à incidência da tuberculose, apesar de não ser o único fator, o nível de pobreza, mas ele agrava, né? A degradação da infraestrutura de diagnóstico e tratamento. Então, a gente tem que pensar que muitas vezes, para se fazer um tratamento adequado, há necessidade de um diagnóstico fidedigno, que muitas vezes há dificuldade de chegar a esse diagnóstico e muitas vezes o tratamento, por ser de longa duração, o paciente pode deixar de aderir a esse tratamento, abandonar o tratamento e com isso a gente ter o surgimento de cepas multiresistentes. Essas cepas multiresistentes hoje são um dos principais problemas no tratamento do micobactério, da tuberculose, e tem trazido bastante problemas para a rede pública, porque chega num ponto que não há mais esquema terapêutico para o tratamento dessa doença. Bom, então, nesse trabalho aqui a gente consegue ver bem essa questão da doença, né, gente? Então, o que a gente chama de primo-infecção normalmente é a pulmonar, tá? Onde há a formação dos granulomas, que vocês estão vendo aqui. O granuloma nada mais é do que um acúmulo de células de defesa e o bacilo no seu interior, né? Como eu falei para vocês, esse granuloma, com o tempo, ele tende a formar uma liquefação, né, calcificar e fibrosar, tá? Então, a persistência da micobactéria, ela vai contribuir com a perda desse tecido, né, ou com o comprometimento desse tecido, ok? Ao mesmo tempo que a bactéria, ela tem essa, ela forma essa infecção inicial, né, ela pode, então, disseminar, que é o que a gente chama de doença pós-primária, né? Então, a lesão primária, que seria a infecção, e a doença pós-primária, que é a disseminação. E essa disseminação, ela basicamente vai acontecer via linfonodos. Então, a gente vai ter sistema linfático, né, a bactéria vai cair na corrente linfática e vai migrar para os linfonodos, onde vai acontecer algumas lesões secundárias. Nesses linfonodos, a gente pode ver também a incidência grave, né, da doença, com rompimento, abscesso de linfonodos e com isso uma disseminação através de tecidos. Aqui eu coloquei para vocês, então, a diferença entre essa fase inicial, que é a lesão exudativa, né, que é uma resposta mais inflamatória, mais aguda, e a lesão granulomatosa, que é aquela fase mais de contenção da bactéria, mas que se não for eliminada, né, se a bactéria não for morta, ela vai permanecer ali viável e pode causar um quadro de reativação endógena, ok? Vocês estão vendo essa figura, né, que mostra essas células azuis, tá? Então, essas células daqui são linfócitos, então eu coloquei ele para vocês, né, uma área central rodeada por linfócitos, ok? E no centro nós vemos macrófagos, normalmente são os macrófagos alveolares, né, contendo o bacilo no seu interior. Pelo fato de eles não conseguirem eliminar esse bacilo, eles se juntam, se fundem, né, a sua membrana, formando o que nós chamamos de células gigante multinucleadas, ok? E essas células gigantes tendenciam para um quadro histológico de célula epitelioide e de formação, então, completa do granuloma, né? Então, o que nós vemos, na verdade, aqui no centro é o macrófago, né, que se tornou célula gigante e, posteriormente, célula epitelioide. Então, algumas fotos de tecido pulmonar, né, de outros órgãos contendo os granulomas. O que, nessa imagem, né, um pulmão de um paciente que veio a óbito por tuberculose, então a gente observa verdadeiras cavidades, né, cavernas pulmonares, ok? Então, esse local aqui, anteriormente, foi um local onde houve a formação do granuloma, o centro foi liquefeito, né, esse granuloma drenou e, possivelmente, a bactéria foi disseminada para outros locais. Aqui nós temos uma tuberculose no baço, né, esplênica, que nós chamamos de tuberculose miliar, porque ela lembra um aspecto de grãos, né, grãos de milho, tá? Então, são vários granulomas formados, então, que essas regiões que vocês estão observando em branco, né, são os granulomas, ok? Aqui uma tuberculose cerebral, também vemos a presença de granulomas, temos vários granulomas nessa imagem de tomografia. e imaginem vocês que isso é no cérebro, então, podem comprometer várias regiões, né, várias funções do organismo. E essa daqui, que é bastante rara, né, que acontece nos pacientes com HIV, em especial, ou pacientes imunossuprimidos, que é a tuberculose cutânea, né? Imaginem vocês que, antes do diagnóstico de tuberculose nesse paciente, possivelmente, ele foi tratado para inúmeras outras doenças, até para câncer, né, foi feita uma suspeita aí, porque não tem um aspecto claro de tuberculose. Então, paciente imunossuprimido. Bom, como é que funciona a imunidade? Não tem como falar de tuberculose sem falar do sistema imune, né, porque a tuberculose, ela gera uma imunidade celular, né, que nós chamamos de hipersensibilidade do tipo 4 ou tardia, ok? Então, a gente vai ter o envolvimento dos linfócitos, em especial os TCD4, né, os T-helper, e macrófagos, que é o que está lá envolvido no granuloma, ok? Para se fazer uma análise da tuberculose, da imunidade da tuberculose, se utiliza um teste chamado PPD, onde se inocula de maneira intradérmica uma substância chamada tuberculina. Esse inóculo intradérmico, então, é realizado no antebraço do paciente e a leitura do teste é feita de maneira tardia, né, como o próprio nome já diz, é uma hipersensibilidade tardia. Então, a leitura é feita em 48 ou 72 horas. Se positivo, esse paciente, então, é encaminhado para tratamento, né, e aí ele vai passar por inúmeras classificações até chegar no que a gente chama de cura clínica. Essa positividade, pessoal, no entanto, ela só vai aparecer após, no mínimo, quatro semanas do contato desse paciente com a bactéria. Então, para que eu tenha certeza que esse indivíduo está infectado, né, ou tem algum sinal clínico relacionado à progressão da tuberculose, infecção para a doença, eu tenho que ter, no mínimo, um mês pós-infecção. Bom, esse teste cutâneo que eu falei para vocês, né, que ele é realizado, a leitura dele se faz através da medição do diâmetro da induração. Então, vocês vão ver aqui nessa imagem que é feita uma medida, né, não apenas do nódulo formado, né, não apenas da lesão formada, tá, gente? Mas do todo o nódulo que fica subcutâneo, né, que esse paciente apresenta. Então, é feita uma medição, né, com régua mesmo, tá? E a gente vai medir em milímetros para verificar se o teste deu positivo ou não. Então, uma reação com área de 10 milímetros indica positividade. Se o indivíduo tem uma reação em torno de 5 a 9 milímetros, né, no mínimo 5, no máximo 9, e ele não é um indivíduo que foi exposto à doença, né, ou não é um indivíduo que tem fator de risco, ok? É detectado como negativo. Mas se esse paciente não foi vacinado, né, na sua infância para doença, tá, indica provavelmente que esse indivíduo está infectado. Por quê? Porque essa resposta aqui que a gente está esperando, tá, gente, essa induração que a gente está esperando aqui de mais de 10 milímetros, né, para considerar um paciente positivo, ela depende do estímulo inicial da vacinação. Então, se o paciente não foi vacinado, um pequeno estímulo já é o suficiente para a gente dar esse paciente como positivo, ok? Mesmo, né, que o indivíduo não tenha sido exposto à vacina, né, vai ser feito, desculpa, exposto à doença, né, vão ser feitos outros testes e vai ser identificado, provavelmente, a sua infecção, ok? Então, indivíduos que foram expostos à doença, né, que têm contato com pacientes infectados e que não foram vacinados, a reação, ela é considerada positiva já a partir de 5 milímetros. E em pacientes com HIV ou qualquer outra doença imunossupressora de base, uma reação até menor que 5 milímetros já é considerada positiva, ok? Percebam aqui a anotação. Um teste positivo indica infecção prévia, mas não necessariamente o estabelecimento da doença ativa. Então, se o paciente não tem sintomas relacionados à doença e ele fez o PPD, por qualquer que seja o motivo, né, e esse PPD deu positivo, isso pode indicar que esse paciente, então, tem uma resposta imunológica, está infectado, mas não necessariamente está doente, ok? Então, aqui mostra a imagem do inóculo, né, do PPD, ele vai fazer um nódulo, né, como se fosse uma bolha, porque é feito intradérmico, é anotado o local, então, da injeção, certo? E dois dias depois o paciente retorna para se fazer a medição da induração e vai se comparar, né, essas medidas conforme os padrões, conforme a anamnese feita por esse paciente. Bom, existem várias formas de se fazer diagnóstico, né, além do PPD, ok? E essas formas, elas podem determinar que o paciente esteja infectado ou não, tá, gente? Então, essa figura aqui, daquele mesmo artigo lá de 2016, ele mostra que a tuberculose, ela pode ser diagnosticada não apenas com o PPD, mas ela pode ser feita também através de outros padrões, como, por exemplo, os sintomas, como, por exemplo, o encontro do bacilo numa cultura de escarro, né, numa, desculpem, numa, no esfregaço do escarro, ou até o crescimento em cultura, ok? Então, a gente não precisa necessariamente fazer o teste intradérmico, né, que aqui no inglês é chamado de TST, tá, para que a gente tenha uma resposta a respeito do paciente, ok? Então, quando o paciente, ele tá apenas infectado, né, que é o que a gente tá vendo aqui nessas duas figuras, tendo ou não a resposta imune específica, aqui ele não tem, né, apenas inata, e aqui ele já tem uma imunidade adquirida, ok? Então, ele tá, em qualquer um dos dois casos, ele tem uma resposta, porém, aqui é apenas inata, né, apenas inespecífica, a gente vai considerar o teste negativo se ele não foi vacinado, tá? Mas se ele tem a vacinação, então o teste pode dar positivo, o que vai indicar não necessariamente a doença, né, e sim apenas a infecção, ok? Mas se eu faço a cultura e ela é negativa, se eu faço a pesquisa do bacilo, né, num escarro, num lavado bronco alveolar e ele é negativo, e o paciente não apresenta sintomas, né, não tem quadro infeccioso, então eu não vou fazer tratamento desse paciente, né, então os pacientes que têm apenas a infecção, eles não são tratados, ok? Quando o paciente evolui pra doença, né, seja ela uma doença latente, subclínica ou ativa, aí nós vamos ter outro padrão de diagnóstico, né, então esse paciente vai fazer, por exemplo, na infecção latente, ele vai fazer uma terapia preventiva, que é o que a gente chama de quimio-profilaxia, né, assim como as pessoas que estão em contato com ele também podem fazer, tá certo? Então esse paciente, ele já apresenta aqui o granuloma, né, no seu pulmão, tá? Quando o paciente apresenta a doença subclínica, então ele já tem positividade na cultura, né, ele não tá excretando o bacilo, então usualmente é negativo, mas pode aparecer no esfregaço, esporadicamente ele tá transmitindo a bactéria, apresenta sintomas leves ou quase ausentes, esse paciente, ele vai ter que fazer o uso da terapia de multidrogas, né, terapia múltipla, ok? E se é um paciente, obviamente, com a doença ativa, aí ele vai ter, então, que fazer o esquema, né, terapêutico, e esse sistema, ele vai durar mais tempo do que o padrão normal. Normalmente esse paciente apresenta o teste intradérmico positivo, positivo, a radiografia também é positiva, né, indicando, então, a presença dos granulomas, das cavernas pulmonares, a cultura é positiva, a presença do escarro vai depender do material biológico coletado, né, do bacilo no escarro, então pode ser positivo ou negativo. Ele é um paciente infeccioso, então ele não pode ficar na comunidade, ele tem que ser hospitalizado e em isolamento, certo? E, normalmente, ele está apresentando sintomas de moderados a severos. Bom, como é que funciona o esquema múltiplo de tratamento? Então, eu coloquei aqui pra vocês, o mínimo para desfazer o tratamento da tuberculose é de 6 a 9 meses. Num paciente que tem uma imunidade preservada, é feito o esquema com 3 drogas, a isoniazida, que é a base, a rifampicina e a pirazinamida. Ok? Essas duas últimas, apenas pelos dois primeiros meses, depois permanece apenas a isoniazida. Se é um paciente com HIV ou algum quadro de imunossupressão, né, por exemplo, transplantado, paciente com doença autoimune grave, aí ele vai fazer associado a essas três drogas uma droga chamada etambutol. Essa droga aqui, juntamente com as outras três, ela é administrada pelo tempo total de tratamento. Ok? Eu estou dizendo aqui o nome das drogas, né, para vocês conhecerem, obviamente. Mas o que mais se fala no esquema terapêutico da tuberculose é a importância dessa droga aqui, a isoniazida. Ok? Durante esse tratamento, então, o paciente passa a não ser mais infeccioso, né, a partir de duas a três semanas pós início do tratamento. Antes disso, ele permanece em isolamento, principalmente se ele apresenta sintomas graves da infecção. Entretanto, mesmo após o início do tratamento, né, e mesmo após alguns meses do início desse tratamento, o paciente ainda pode apresentar alguns bacilos metabolicamente ativos. Ok? Então, é muito importante que esse paciente termine o seu tratamento, que esse paciente vá até o final do tratamento, mesmo que não sinta mais sintomas relacionados à infecção, porque isso pode fazer com que a bactéria saia do granuloma e forme o que nós chamamos de reativação endógena, né? Então, ele não se infectou novamente, ele passou a ter uma nova doença por bactérias que ele já tinha, mas que estavam, então, cerceadas dentro do granuloma. Ok? Além do fato dessa possibilidade de reativação, a partir do momento que o paciente não adere ao tratamento até o final, né, até o tempo final de tratamento que foi o prescrito inicialmente, essas cepas vão se tornar multiresistentes a essas drogas. Então, no próximo retorno, né, na próxima incidência da doença nesse paciente, já vai ter que ser trocado esse esquema terapêutico, né, ou vai ter que ser usado por mais tempo. Então, o paciente vai, aos poucos, desenvolvendo, selecionando, né, as cepas multiresistentes, o que faz com que seu tratamento seja cada vez mais difícil de ser realizado. Então, a importância, né, do padrão de adesão a esse tratamento. O Brasil, ele apresentava, há algum tempo atrás, um protocolo de controle, né, dos pacientes com tuberculose, que faziam uso dessas drogas, que são fornecidas pelo SUS gratuitamente, onde os agentes de saúde costumavam até frequentar as casas dos pacientes para fornecer a medicação, né. Então, caso o paciente não fosse ao posto de saúde, né, buscar o seu tratamento após o final de algum tempo, né, que ele retirou a medicação, entrava-se em contato com esse paciente, buscava-se saber a razão por que ele não foi buscar o medicamento e até, se necessário, levava-se o medicamento para a casa desse paciente. Hoje, esse serviço, esse setor que faz isso, ele acabou sendo desmembrado, né, pelo governo. Então, a gente não tem mais essa rigidez com que há o controle. Mas o Brasil era considerado um dos modelos, né, de controle da tuberculose, principalmente nessa questão de não adesão dos pacientes. Bom, então, para finalizar, né, eu coloquei para vocês que o diagnóstico da tuberculose, ele pode ser feito de diversas formas, mas com certeza a baciloscopia é considerada o que a gente chama de padrão ouro, né. Então, se eu encontro a bactéria no escarro, né, se eu encontro o bacilo na coloração de zinilce, eu tenho certeza que esse paciente está infectado. Somado aos outros critérios, né, os sintomas, etc., aí eu vou fazer tratamento ou não. Mas, sem sombra de dúvidas, a baciloscopia é o método mais eficaz, né, é um método direto, ele não é invasivo, ele é rápido, ele é econômico, e ele também pode ser utilizado para verificar a eficácia do tratamento. Então, conforme o paciente vai fazendo o uso das drogas, eu também vou coletando, né, de tempo em tempo o escarro dele, vou coletando o material biológico dele para verificar se está diminuindo o número de bacilos, né, se realmente ele está, ou o tratamento está fazendo efeito para esse paciente, ok? Só para título de curiosidade, para que um paciente seja considerado tuberculose doença, ele tem que ter em torno de 5 mil a 10 mil bacilos por ml de escarro. Então, é um volume bastante grande, né, que ele pode disseminar a cada tossida ou a cada espio que ele eliminar, né? Então, a importância aí de se conhecer a tuberculose para que a gente possa controlar a sua disseminação, ok? Então, pessoal, eu não coloquei aqui para vocês sobre a ranceníase, né, porque o micobactério tuberculose, sem sombra de dúvidas, é o melhor, tá? É o, desculpe, é o mais importante, né, na doença, mas a gente tem ainda ranceníase no Brasil, né, a gente tem bastante caso, inclusive, mas como existe tratamento, o tratamento normalmente é feito de maneira precoce, esses casos são bastante controlados. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é a respeito da tuberculose causada por espécies que não sejam a micobactéria tuberculose. Nós temos a micobactéria um bovis, que é aquela mais comumente transmitida através de animais, né, pelas zoonoses. Nós temos a micobactéria um avium, que são micobactérias ambientais, que normalmente no indivíduo imunocompetente não causa doença, mas ela foi, passou a ser, né, de importância médica, porque ela pode causar doença, né, esse complexo micobactéria um avium pode causar doença em pacientes com HIV. Então, hoje se preocupa muito mais com a tuberculose via micobactérium avium do que com a tuberculose pelo micobactérium tuberculose em pacientes com HIV, porque eles podem ter uma infecção, né, por bactérias ambientais que não causariam doença, mas que no caso deles evolui para quadros graves, ok? Então, outras duas espécies que também são importantes e que podem estar relacionadas aí ao quadro de tuberculose em situações específicas, ok? Na sequência, a gente vai ver outras infecções respiratórias, né, nós vamos falar um pouco das pneumonia, né, das meningites, então a gente vai trabalhar com outras bactérias, mas sem sombra de dúvidas, a tuberculose é uma doença bem importante, né, um padrão de importância em saúde pública mundial, né, onde existe uma preocupação muito grande. Uma outra questão também que me veio foi a questão da vacina, né, então a gente recebe a vacina BCG, tá, gente, que é o bacilo micobactérium bovis atenuado, ou seja, vivo, mas incapaz de causar doença, a gente recebe nos primeiros sete dias de vida, né, então a primeira vacina que a gente recebe, muitos de vocês provavelmente tomaram já na maternidade, né, a vacina, e essa vacina ela é dada numa dose única, né, então existem estudos ainda sendo feitos para verificar a possibilidade ou um efeito melhor no nível de cobertura da tuberculose, aplicando mais doses dessa vacina, né, mas a princípio a vacina é dada numa dose só, e para a grande parte dos indivíduos que apresentam uma imunidade íntegra, ela tem um padrão de confiança, né, de proteção de 80%, certo? Mas lembrando que a BCG, ela protege contra a tuberculose extrapulmonar e não protege contra a pulmonar, então mesmo o indivíduo que tem uma imunidade preservada, ele pode desenvolver a tuberculose pulmonar, ok? Então, fechamos aqui essa parte do grupo das infecções respiratórias.